É os malvado, é os malvadão, no tiktok olha a coordenação É os malvado, é os malvadão, no tiktok olha a coordenação É o Emel, é o Emel, é o Emissi Alif, tá mandando pras menina Esse Didi do baile tá mandando pras menina É vacu vacu, vambora É fucu, 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 fucu fucu, 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 fucu Olha o Revesse, pega o Revesse, pega o Revesse É os malvado, é os malvadão, tiktok olha a coordenação É o Emel, é o Emel, é o Emissi Alif, tá mandando pras menina Esse Didi do baile tá mandando pras menina É vacu vacu, vambora Vam embora Esse é meu parceiro mano DJ Leque pitbull de raça, tá em outro patamar É os malvado, é os malvadão, no tiktok olha a coordenação É os malvado, é os malvadão, no tiktok olha a coordenação É o emel, é o emel, é esse alif tá mandando pras menina Esse didi do baile tá mandando pras menina É vaco, vaco, vambora É fucu, 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 fucu É fucu, fucu, narnovinha, vaco, vaco 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 Obrigado.